Quero o mundo do avesso Recuperar nosso começo Por mais que haja um preço Deixar pra trás o que perdemos Quero o mundo do avesso Viver no lado oposto do espelho Quem ouve o império do silêncio Sabe amar algo ainda nascendo Vamos girar a chave ao contrário Vamos beijar antes do ato Quero o mundo do avesso Pra usar menos o que penso Deixar você imaginar um jeito De apaixonar-se pelo mesmo Quero o mundo do avesso Pra encontrar o que perdi no meio O que eu chamava de desejo Você sorria despistando os medos Vamos girar a chave ao contrário Vamos beijar antes do ato Vamos girar a chave ao contrário Vamos beijar antes do ato Nosso slow motion Imaginário Sob a cinza do calor incendiário Vamos girar a chave ao contrário Vamos beijar antes do ato Vamos girar a chave ao contrário Vamos beijar antes do ato Vamos girar a chave ao contrário